Você foi o porta-bandeira Venceu a vida inteira Sempre foi campeão Agora chegou Valdemar O grande folião conquistou o seu lugar Você que vivia a gargalhar Agora quem gargalha é Valdemar Mas você pode cair na folia Brincar nos três dias com animação, ó Zezé Venha para o nosso cordão Se quiser outra vez ser o campeão Mas você pode cair na folia Brincar nos três dias com animação, ó Zezé Venha para o nosso cordão Se quiser outra vez ser o campeão Você foi o porta-bandeira Venceu a vida inteira Sempre foi campeão Agora chegou Valdemar O grande folião conquistou o seu lugar Você que vivia a gargalhar Você que vivia a gargalhar Agora quem gargalha é Valdemar Mas você pode cair na folia Mas você pode cair na folia Brincar nos três dias com animação, ó Zezé Venha para o nosso cordão Se quiser outra vez ser o campeão Mas você pode cair na folia Mas você pode cair na folia Brincar nos três dias com animação, ó Zezé Venha para o nosso cordão Se quiser outra vez ser o campeão Música Música